Eu já tinha conhecimento da Palavra de Deus, né? Eu já lia a Bíblia, eu já orava, eu já tinha um certo conhecimento, né? Mas eu sempre achava que tinha algo a mais que eu poderia aprender, que eu poderia descobrir, que sentia ainda que aquele Evangelho que eu aprendia era um Evangelho muito voltado para a prosperidade, muito voltado para resultados imediatos, né? Mas eu sentia que a Palavra de Deus era muito mais, né? Quando a pandemia começou, eu senti, assim, medo de morrer, como acho que todos nós sentimos, né? Eu senti medo de morrer sem Jesus, né? Sem realmente estar salvo. Então eu orava nesse período para que Deus me mostrasse o verdadeiro caminho, né? Que Deus me mostrasse o caminho de salvação para que eu não morresse em pecado, né? E mudando os canais, eu encontrei esse canal e respondeu muitas das perguntas que eu me fazia até então, né? E ali eu fui me aprofundando cada vez mais, fui assistindo outros programas e achei muito interessante, né? O canal por conta disso, por ter uma grade diversificada e essa grade só falar no Evangelho, né? Então isso me interessou muito nesse canal. Nesse tempo de pandemia, perdi muitos amigos, né? Muitos colegas, muitos vizinhos. Aqui na minha região morreu muita gente conhecida, morreu uma ex-cunhada minha, né? E também tive a perda do meu irmão, né? Tive um irmão que nesse período de pandemia, ele veio a falecer, né? E nesse mesmo momento que ele estava perto do falecimento, um outro irmão que eu tenho também, esteve internado, né? E eu estive por quase 20 dias com esse meu irmão internado com um AVC, né? Ele teve um AVC, então eu tive que ficar com ele no hospital. E vi muita gente passando aonde eu estava indo a caminho do Nicrotério, gente morta, né? Muita gente morrendo da pandemia, né? Então foi um período aonde eu busquei mais a Deus, eu procurei mais informações. Eu tenho muitas revistas que eu pedia, né? Pelo WhatsApp, através da Novo Tempo, de estudos bíblicos. Então eu fui me aprofundando cada vez mais. Eu fui comprando livros, né? Voltados para o Evangelho, para as coisas de Deus. E isso foi me confortando, me dando mais confiança, né? Então passei a orar mais. Então foi assim. Com o passar do tempo, assistindo a programação da Novo Tempo, inclusive junto com a minha esposa, né? Nós assistimos aquela programação às 5 horas da manhã. Eu passei a fazer estudos bíblicos em casa também, né? Pedi alguns estudos e passei a estudar a Bíblia e a reunir a família, né? Naquele momento de pandemia, naquele momento de crise, aonde a gente não podia sair de casa, né? A gente passou a se reunir mais e a orar em família. Depois que a gente começou a acompanhar a Rede Novo Tempo, né? A nossa família ficou mais unida, né? Mais cheio de esperança, né? E tudo isso aconteceu depois que o sinal da Novo Tempo chegou à nossa casa, né? Música